A CIDADE NO BRASIL Vá MACHUCAR ELA A CIDADE NO BRASIL Vai machucar ela, vai machucar ela, vai machucar ela Ela vai entrar no negócio dela e ela vai morrer, ó Ah, vai machucar a bichinha Ô, gente Vai Porra, Gabi, tá com medo, velho? Olha o olho dela, olha o olho Pronto, tem que virar pra lá agora, virou pro lugar errado Bota o bico pra lá, olha Pega da viela, puxa aí Ó, gente, ela vai morrer, ela não vai contar assim Não aguenta, aguenta Você quer me dar o celular pra você explicar também? É Ah, é, ela quer me dar o celular e empurra Ai, gente, tá conseguindo Para, gente Não, tá vazio com ela Para, gente, tá conseguindo Ah, é, ela quer me dar o celular Ah, é, ela quer me dar o celular Ah, é, ela quer me dar o celular E aí Ah, é, ela quer me dar o celular Ah, é, ela quer me dar o celular Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto